No Dia da Gula, pois a SPK do Capital tem um dia, a gente fala sobre a relação saudável com a comida e como garantir à população o direito básico, o da alimentação, com a nutricionista e professora do Instituto Saúde e Sociedade da Unifesp, Josiane Stelucci. A primeira coisa, na verdade, é conhecer os alimentos e quais são os alimentos que a gente considera saudáveis, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter essa informação e ter, além da informação, tem esse alimento disponível para nós, né? Não é só ter o conhecimento de alimentação saudável, saber o que é saudável, mas a gente não tem à disposição esses alimentos, né? Então, eu acho que para mim o primeiro ponto é conhecer isso, o que é uma alimentação saudável que muita gente desconhece, né? E quais são as principais características desses alimentos saudáveis? A gente tem, já há um tempo aqui, como um norte para nós, o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que nos orienta o que seriam esses alimentos saudáveis. Esses alimentos saudáveis são o que a gente chama de alimentos in natura ou minimamente processados, né? São aqueles alimentos mais próximos ao natural. Então, a gente tem nesse nosso prato, principalmente, verduras, legumes, arroz, feijão, uma fonte proteica, que seria uma carne, um ovo. E isso garantiria aí para a gente uma alimentação. Lembrando que sempre esses alimentos próximos ao natural, né? Então, quando a gente falar de carne, a gente não está falando, por exemplo, de uma linguiça, de uma salsicha, a gente está falando da carne in natura, né? Então, é importante que a gente consiga reconhecer no nosso prato, identificar no nosso prato a presença desses alimentos. Há uma contradição no nosso sistema de que, nos momentos de crise, os alimentos que deveriam ser os mais baratos seriam aqueles, pela lógica, que estão à disposição, mas acontece o contrário. A população passa a consumir mais ultraprocessados, justamente a de baixa renda, porque eles acabam sendo mais baratos. Quais as consequências disso para a saúde? São consequências gravíssimas, né? Porque a gente tem nesses alimentos essa composição, né? Alimentos que são ricos em gordura, ricos em sal, ricos em açúcar. E a gente sabe que esses alimentos, esses nutrientes específicos presentes nesses alimentos levam à ocorrência de doenças, né? A gente está falando de doenças como diabetes, hipertensão arterial, outras doenças cardiovasculares e a ocorrência da obesidade, né? Que é um dos fatores mais graves aí, um problema de saúde global, né? A gente não está falando só do Brasil, mas é um problema, a obesidade está afetando aí a população mundial, um problema grave. A gente tem esse cenário extremamente preocupante de 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar no país e justamente o Brasil, que é um grande produtor no setor agrícola, também uma outra contradição. O que precisa acontecer para que essa alimentação saudável se torne mais acessível? Quando a gente fala de produção de alimentos, a gente está falando principalmente de grandes produtores, né? Então a gente tem também uma preocupação em apoiar pequenos produtores da agricultura familiar, que são eles que produzem grande parte dos alimentos e da biodiversidade desses alimentos aí, da variabilidade desses alimentos, da variedade desses alimentos para a mesa dos brasileiros, né? Então eu acho que a gente tem que, além de taxar produtos, né? A produção de ultraprocessados, mas favorecer a produção de uma maior diversidade de alimentos com políticas ali que apoiem o pequeno agricultor, né? O agricultor familiar. Enquanto esse cenário não muda, como as famílias podem mudar os seus hábitos alimentares, né? Quais devem ser as prioridades para garantir essa relação saudável com a alimentação? É difícil, né? Porque quando a gente fala de, tanto de obesidade quanto da fome, a gente está falando às vezes de problemas que são estruturais, né? Muitas vezes não depende da própria família. Até mesmo quando a gente fala que uma família, ela pode conhecer o que é alimento saudável, ela saber o que é, mas ela não ter dinheiro para comprar. Então isso é difícil. É um problema estrutural que tem um caráter político e econômico. Mas a população, claro, ela pode ir em busca, sempre que possível, de uma oferta desses alimentos em alguns locais que tem um preço mais acessível, né? Então às vezes a feira livre ou um comércio mais próximo à sua residência. Então isso favorece ela ir encontrar. Mas claro que não ter renda também faz com que a pessoa não consiga comprar. O que a gente vem acompanhando aí desse novo governo é a prioridade, né? A prioridade de garantir uma alimentação adequada e saudável e para a população como um todo, né? Só que o importante é que a gente continue acompanhando, fiscalizando quem são essas pessoas que vão estar à frente desses trabalhos, desses ministérios que estão ali com articulações importantes para a garantia desse direito humano, que a gente não pode esquecer que a alimentação é o direito humano, está garantido na nossa Constituição Federal. Então a gente precisa que essas ações políticas, esses atuais governantes lutem por isso, né? Para garantir esse direito aí para a alimentação de toda a população.